Se a plateia já tá moralmente melhor, evoluída e tal, aí você pode conseguir outras coisas, entendeu? Agora você ficar acima da plateia, você nunca vai conseguir. Por isso que às vezes a gente enche o meu saco. Mer, você faz muita piada machista. Eu faço muita piada machista. Sabe quando eu vou parar de fazer? Quando mulheres for a maioria pagante da porra do meu show. Porque não são. A maioria pagante é homem, até hoje. Cadê as minas que não tão indo tanto no show de mulher pra poder reclamar da piada que eu faço? Porque até hoje os homens são os pagantes principais. Eu não vou fazer piada que agrada homem? Claro que eu vou. Porque é meu público. Meu público no Instagram tem aquele site, né? Que dá pra você ver. É 70% homem. Tudo bem, se eu começasse a fazer um monte de piada feminista pra caralho, assim, vai vir mais mulher? Vai vir outro público. Esse público vai na porra do meu show? Porque eu preciso de gente que vai na porra do show. E até agora, a maioria pagante é homem. Tem mulher, tem um monte de mulher, que foi com o cara que chamou. Cadê as minas levando os caras no show? Cadê as meninas indo sozinhas com as amigas pro show? Não vai como não vai ver futebol feminino. Quando é a maioria mulher, eu me mato de fazer texto feminista. Uma vez eu fui, que era a maioria mulher, onde? Em Suzano. Que é mó quebrada, assim, onde a gente fazia lá em Suzano. Quem é que faz a gente em Suzano? É o... É o... O Donald é o... Ai, meu Deus. É o Celso. É o Celso Júnior. Eu tô tentando lembrar o nome do lugar. É porque eu tô chapada. O Celso Júnior. A gente faz lá em Suzano. Suzano tem um monte de mulher. Um monte de mulher. Um monte mesmo. Eu entrei no palco. A primeira coisa que eu falei foi... Gente, eu sou mãe solteira. Sabe o que eu ouvi? Ah! Porque eu falei que eu sou mãe solteira, mano. A identificação... Foi na hora imediata. Eu poderia falar mal de homem a noite inteira. Que todo mundo ia me comprar. Porque lá... Tava um bando de mulher fazendo. Agora eu vou fazer nos lugares. As mulheres são minoria. Você molda o show de acordo com o seu público? Claro! Eu sou uma vendedora de piada. Eu vejo o meu público. O que eu tenho pra oferecer. Todo mundo faz isso com todas as suas profissões. Agora que é cobrada a comédia pra fazer o que quer. Eu vou fazer exatamente o que a militância quer. Sendo que os meus amigos... Mano, eu fui comunista por muito tempo. Eu fui militante comunista. Pergunta quantos militantes... Meus colegas da esquerda. Pergunta quantos deles já foram no meu show de stand-up. Ô Mel, isso acontece muito. Eu acho que eu conto no dedo. Dois. Isso acontece muito assim. Por exemplo, um filme. Se pede muito no filme... Ah, porque tem que ter a versão feminina. Ah, não sei o quê. Aí pega um filme que é conhecido... Sei lá, o Caça dos Fantasmas, Lau. Por exemplo. Aí vamos fazer a versão feminina porque tem que ter, tem que ter, tem que ter. Aí é uma bosta de bilheteria. E ninguém entende por quê. Sim, porque aquele estilo de filme, quem compra é homem. Sim. Entendeu? Sim. Ah, mas é porque... Ah, você não pode falar isso porque tem mulher que gosta de filme assim. Tem, mas quanto? Não tem, não tem. É o suficiente pra encher uma sala de cinema? Porque os caras juntam 20 amigos e vai ver um filme desse. Junta 20 meninas pra ver um filme desse? Não. A mulherada vai ver... Sabe o que é, Cris? Mas os caras não querem ver a Nina fazendo filme? É consumo. É identificação. É porque antes o que ganhava era a bilheteria. Hoje em dia não é mais a bilheteria, é o patrocínio. É, então. Mas aí o patrocínio... Porque eu lembro, desde a época do Legendários, sabe? Assim, o Mion queria fazer umas coisas de ecologia, sabe? Por isso que tinha até o Solari no Legendários. Ah, mas o público quer isso? Não, não quer. É porque o Banco Real vai patrocinar e vai estar... Exato. É sempre assim. Exato. Porque o que dava... O público queria, tipo, o pânico mostrando bunda e o útero das minas a noite toda, aquilo ali é o que o público queria ver. Só que quem tava patrocinando? O Banco Real não quer. Quem quer é a Dolly. Tá ligado? É isso. É a diferença. A marca tá preocupada com o seu nome, com a sua imagem. Por isso que a marca cancela. Porque vamos combinar. Aqui a esquerdista falando. Vamos combinar que também quem cancela é a marca, né? É a marca. E ninguém se preocupa com a marca cancelando, fingindo que tá preocupada com a pressão popular. A assessoria cancelando, o arista, a marca cancelando. A marca cancela. Vamos dar também aí a responsabilidade. Corta patrocínio. Corta patrocínio. Ah, você falou que... Se essa pessoa tiver no programa, a marca não entra. É. Ou a marca sai. Porque você vê gente falando o que quer e quem preza e mantém, tipo, o Danilo e o Léo. O Danilo Gentilho e o Léo Lins falam merda pra caralho. O tempo inteiro. São cancelados o tempo inteiro. Cadê que o Silvio Santos resolve? Eu vou cancelar esses caras. Eu vou demitir esses caras porque o público marca tanto o SBT. Não, ele caga. Caga. E aí o que acontece, tem o Talk Show mais assistido do Brasil. O quê? O que acontece, tem o Talk Show mais assistido do Brasil. Tem o Talk Show mais assistido do Brasil. O quarto do mundo. É. O quarto mais assistido do mundo. Mas é consumo. É isso. Tem marca preocupada com o público, que na verdade é a marca preocupada que sabe que vai pegar mais o público classe C, classe... Aí eu fico... E aí eu fico... A CIDADE NO BRASIL